E ae galerinha, beleza? Já tem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês um like E galera, esse vlog como vocês estão vendo aí no título É o grupo dos inscritos no WhatsApp Sim galera, já tinha esse grupo É porque eu divulguei só lá nas minhas redes sociais No Facebook, só foi no Facebook, tá ligado? E tem uma galerinha já aí E quem quiser entrar, galera, vocês vão ter que comentar aí O número de vocês no vídeo, beleza? Aí nos comentários E coloca o seu nome na frente aí, tá? O grupo aí tem, acho que 90 e poucas vagas 80 e poucas vagas Porque o WhatsApp só aceita 100 vagas Mas se passar disso, eu pego e crio um grupo 2 aí, tá? Pra todos vocês ficarem aí no grupo, beleza? E é isso pessoal Então o vídeo foi rápido Só pra falar pra vocês que É desse grupo, tá? E outra coisa, pessoal Lá o grupo, vocês podem divulgar os seus vídeos, tá? Vocês vão poder divulgar os seus vídeos, seu canal Mas só apenas uma vez Assim, não ficar espanando, tá? Uma vez por dia Ou uma vez na semana, não sei, tá? Mas não ficar toda hora, toda hora, toda hora Toda hora, toda hora, toda hora Toda hora, toda hora Toda hora, toda hora Toda hora do canal de vocês Porque não vai ficar legal, tá? Então, se fazer isso Eu vou ter que banir E nem ficar xingando ninguém lá no grupo Não vai poder, beleza? Então, essas são as duas coisas que eu peço a vocês Se vocês não façam lá, beleza? Então, conversa, divise Vou estar lá com vocês Conversando com vocês Sempre, beleza? Sempre que eu tiver tempo aí, beleza? Ok? Então, é isso, pessoal Vou deixar aí na descrição Pra vocês Vocês vão deixar Eu vou deixar não, tá? Vocês vão colocar aí nos comentários O número de vocês Eu vou adicionar, beleza? Outra coisa, galera Que eu queria agradecer O novo PC do canal O novo fã-clube aí do canal, tá? Que é o fã-clube do JNCJ Pra vocês poderem seguir lá Vocês botam Arroba Sou o PC do JNCJ Tá aqui, ó Tá, tá aqui O meu novo PC, tá? Já é o terceiro PC do canal E também me segue lá no Twitter, beleza? Que vai me ajudar bastante Vocês vão saber várias coisas Que tá acontecendo aí no meu dia a dia No meu Snapchat Que eu tô usando muito, 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 muito De Snapchat E na nossa fanpage E caso queira falar comigo Me adiciona lá no Facebook Tá tudo na descrição E segue no Instagram Pra vocês verem as fotos perfeitas, tá? Tô brincando, galera Mas é isso, pessoal Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Se vocês forem novos no canal Se inscreve, beleza? Pra dar aquela força Roma é os 7 mil inscritos Deixa seu like E é isso, galera Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Valeu Falou E... Fui